E aí, você tem vontade de aprender programação, criar o seu próprio jogo, ganhar vida com isso, mas você só tem um celular? Fica tranquilo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores aplicativos de programação e criação de jogos pra celular, tanto pra quem não entende nada de programação, quanto pra quem já tem conhecimento. E com essas ferramentas, você não só vai conseguir desenvolver suas habilidades de programação, mas realmente criar e publicar um jogo pra celular. Bom pessoal, pra começar a lista, a gente vai começar com o aplicativo mais simples, que é o Struct. Vale ressaltar que o link dele também vai estar aí na descrição. Esse aplicativo é uma engine na qual você pode criar jogos em 3D, mas você não vai precisar saber absolutamente nada de programação. Isso porque o aplicativo é muito intuitivo e você vai ter uma série de modelos já prontos, que você simplesmente precisa utilizar, normalmente você não precisa criar nada do zero. O ruim desse aplicativo é que você não vai conseguir publicar esses jogos na Play Store, já que você simplesmente pode publicar somente na comunidade do próprio aplicativo. Ainda assim, ele é uma ferramenta muito interessante caso você não entenda nada de criação de jogo e nem design. O próximo aplicativo da lista já é um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo ele é bem simples. Ele é o Max 2D. Ele é um aplicativo no qual você pode criar jogos em 2D, mas ele já é realmente uma game engine e ele é extremamente capaz. Apesar disso, você não precisa saber programar pra poder utilizar ele. Isso porque, na realidade, você só vai utilizar blocos, mas você não vai precisar criar nada. Você só vai precisar utilizar a lógica pra você conectar os blocos. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito, muito poderoso. E você, claro, vai conseguir aprender muita coisa com ele, porque também tem muitos tutoriais disponíveis na internet. No próximo nível, a gente tem um aplicativo do Pocket Code, que é um aplicativo muito conhecido, talvez você já tenha ouvido falar. Assim como o Max 2D, você consegue criar jogos em 2D. Mas a questão do Pocket Code é que você já vai poder, por exemplo, programar de fato. Então, se você tem uma base de programação, eu acredito que o Pocket Code seria uma ferramenta sensacional. Isso também porque você tem muitos, muitos, muitos tutoriais disponíveis na internet. Só que, claro, como você vai criar um jogo em 2D, você vai precisar colocar os sprites, que são os objetos, os personagens, as imagens, tudo que é visual dentro do aplicativo. E pra poder criar essa parte do design, eu recomendo que você utilize um outro aplicativo, que não é de programação, mas ele é o Pixel Studio, onde você realmente vai poder criar todas aquelas artes em formato de pixels, e é por isso que eu recomendo que você utilize o Pocket Code junto com esse aplicativo. No último lugar da nossa lista, a gente tem um aplicativo que eu considero ser o mais poderoso de todos, porque ele é um aplicativo muito bom, e eu tô falando da It's Magic Engine. Ele é um aplicativo criado por um brasileiro, em que você realmente vai ter uma série de possibilidades. Ele, inclusive, tem um canal no YouTube, em português, onde você pode ver vários e vários tutoriais. E claro, pra você poder criar os sprites agora em 3D, você vai precisar de outro aplicativo. Nesse caso aqui, eu recomendo que você utilize o Prisma 3D, onde você vai poder criar os seus personagens, ou todos os elementos que você quiser colocar dentro do jogo. Bom pessoal, esses foram os aplicativos que eu recomendo pra você. Vocês poderão ver que vai desde o mais simples até o mais avançado, e ainda assim, é bem, bem simples mesmo. Você pode, de fato, criar um jogo sem precisar de um computador, e eu recomendo que caso você não tenha um computador, mas queira criar um jogo, você deve tentar, porque realmente, hoje em dia, os celulares estão ficando cada vez mais poderosos. Então é possível sim, você criar um jogo de celular no seu celular. Então esse foi o vídeo, muito obrigado, até a próxima, falou! E aí E aí Obrigado.